Transcrição e Legendas Pedro Negri Esse é o primeiro dia sem ela. Mauro vai ser advogado, Elisa vai casar com um homem bom e decente, e eu e Vado vamos envelhecer aqui na nossa mansão com piscina. Um bridge ao futuro. Comecei a escrever uma peça de teatro. Ah é? Peça de teatro? Pra passar no municipal de Bauru. E na plateia, eu, teu pai e tua tia. Anel de pedra vermelha, advogado. Chega dessa maluquice. Vambora dessa casa, dessa família exportada, essa cidade sem graça. Vá! Você não entende, mãe. Quando foi que eu deixei de te entender? Eu queria tanto que vocês fossem felizes. Meu filho, meu tesouro! Mauro! A água tá limpa. Took a long time, too.